Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, esses espíritos que dirigem esta casa de oração e trabalho, possa recair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Trago lá de Carpina, do Amor e Caridade, um abraço fraterno e amigo de todos aqueles que lá fazem aquela casa. O Amor e Caridade, para quem não o conhece, é um centro que há cerca de 72 anos, de forma ininterrupta, vem divulgando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos espíritos. A temática da tarde, ela vai versar, como já foi dito, a respeito de uma homenagem ao grande médio Francisco Cândido Xavier. E essa homenagem é muito justa, por tudo que Francisco Cândido Xavier representou e ainda representa para a doutrina e para o movimento espírita. Falam aquelas pessoas que tratam a respeito de biografia, que quando a gente vai tratar a respeito da biografia de alguém, é um trabalho muitas vezes árduo, porque muitas vezes a gente enfoca alguns detalhes da biografia e muitas vezes detalhes outros nos faltam na explanação. E é com esse carinho e esse cuidado, observando essa possibilidade de a gente não conseguir, no espaço que nos é dado, de uma palestra, a gente abordar com riqueza o que representou e o que representa a vida de Francisco Cândido Xavier para a doutrina espírita, que a gente inicia essa palestra. E para iniciá-la, nós vamos recordar que tudo começou no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, pequenina cidade, pertence ao estado das Minas Gerais. Nasceu Francisco Cândido Xavier nesse dia, 2 de abril de 1910, filho de um casal muito pobre. A sua mãe era lavadeira, Maria João de Deus, e seu pai, ele vendia bilhetes de loteria. Era um cambista, como se chama na linguagem popular. E aos 5 anos de idade, Francisco Cândido Xavier, ele tem uma tristeza muito grande que marcaria definitivamente já a sua trajetória de desafios aqui nesta encarnação. Aos 5 anos de idade, a sua mãe volta, Maria João de Deus volta para o mundo espiritual. E como havia muitos parcos, eram muito poucos os recursos e as possibilidades de o seu pai, João Cândido Xavier, criar e educar nove filhos, ele, junto com sua esposa, já preparou, inclusive, Chico Xavier, que quando ela voltasse para o mundo espiritual, todos eles, seus irmãos, seriam divididos em várias casas com pessoas amigas para que o processo educativo pudesse se fazer. E cair o Chico Xavier e ir morar com uma madrinha chamada Rita de Cássia. A Rita de Cássia seria a primeira instrutora do ponto de vista espiritual que Francisco Cândido Xavier passaria a ter. Ela era uma pessoa muito perturbada do ponto de vista espiritual. E, diariamente, Chico Xavier recebia surras garfadas na barriga. E, muitas vezes, ele só iria fazer a sua primeira refeição quando ele recebia essas surras. Aquilo marcou de forma muito forte aquela criança, que, logo cedo, conseguiu já receber os primeiros desafios de todo o seu existir. Em muitas ocasiões, as garfadas eram tão grandes na sua barriga que chegava a sangrar. A perturbação de Rita de Cássia era tão grande que, certa feita, ela que tinha um filho adotivo, e esse filho adotivo apresentou uma ferida. Uma benzendeira chegou a lhe dizer que, se uma criança viesse a passar a língua naquela ferida, aquela ferida com muito mais rapidez cicatrizava. E aí, sem demoras, a Rita de Cássia imaginou que a pessoa ideal para, justamente, lamber essa ferida do seu afiliado seria Chico Xavier. E Chico, que, desde os cinco anos, ele já tinha um intercâmbio com o mundo espiritual, ele começou a chorar, imaginando o que seria ele ter que fazer isso por três sextas-feiras consecutivas, ter que lamber a ferida daquele menino. Ele intercambiava, já, aos cinco anos, com a sua mãe. E a sua mãe disse-lhe, ao ser por ele indagado, minha mãe, você acha que isso é certo? Você acha que a ferida dele poderá ficar cicatrizada por conta de eu ter que fazer esse tipo de sacrifício que está sendo imposto? Ela disse, olha, meu filho, fique bonzinho, não fique revoltado, e se você se submeter a fazer isso que está lhe sendo imposto, nós, no mundo espiritual, vamos preparar, fazendo com que essa ferida, verdadeiramente, seja cicatrizada. E assim o fez. E, em assim fazendo, contam os seus biógrafos. Foi que, por uma semana, ele se viu livre das garfadas e das surras de sua madrinha, Rita de Cássia. Ele, muitas vezes, ela recusava dar-lhe também uma boa alimentação. Isso era, muitas vezes, motivo de queixa dele para a sua mãe. E a mãe, ao invés de reforçar o seu sentimento de tristeza, dizia, meu filho, você precisa ser preparado para as grandes tarefas que lá na frente lhe aguardam. Seja bonzinho. E, aliás, é bom que a criança não se encha de comida. É bom, vai fazer bem para a sua saúde, que você não seja uma criança gulosa. Mas, fique observando tudo de uma forma natural, sem haver revolta, que um dia, um anjo do céu vai lhe ser enviado e os fatos que estão a acontecer na sua vida agora, eles vão ser modificados. Ela se referia às segundas núpcias que o seu pai, João Cândido Xavier, ele seria, lá na frente, faria acontecer. Ele se casa com a jovem Cidália Batista, um verdadeiro anjo que falou para o seu noivo, posteriormente o seu esposo, que aceitava, sim, se casar com ele, desde que ele reunisse as nove crianças que estavam em casas de pessoas amigas separadas. E assim foi feito. E foi com muita alegria que Chico Xavier recebeu ou passou a viver uma nova etapa na sua vida. Porque a Cidália Batista, observando a carência daquela família, ela, aquelas crianças pequeninas que não estudavam, observando que eram muito insuficientes os recursos, ela programou que eles deveriam fazer uma horta e Chico sairia a vender os legumes e com o dinheiro arrecadado, elas poderiam levantar dinheiro e todos os, não só ele, como seus irmãos, passarem a estudar. Ele conseguiu, devido a isso, chegar até o quarto ano primário. A escolaridade de Chico Xavier foi até a quarta série do curso primário. É interessante observar, narram seus biógrafos, que ele, quando estava na escola, em muitos momentos, em muitas tarefas que as professoras lhe passavam, ele conseguia conversar com os espíritos, os espíritos lhe apareciam e ele travava diálogo com os espíritos. Ele era uma criança que foi educada dentro da religião católica e o seu pai, em observando esses fatos que muitas vezes ele narrava, começou a ficar preocupado, achando que ele era uma criança que tinha algum distúrbio mental. Foi pedir orientação ao padre Sebastião Scarzelli e o padre disse, não, Francisco Cândido Xavier é uma criança normal, ele apenas apresenta algo diferente, mas ele é uma criança normal, ele não tem nenhuma perturbação mental e seria muito interessante que ele começasse desde cedo a trabalhar, porque aí ele preocupado com dar conta do trabalho, essas visões e esses diálogos poderão cessar. E assim, aos nove anos de idade, Francisco Cândido Xavier começaria a trabalhar numa fábrica de tecidos. A jornada de trabalho era uma jornada um tanto quanto para uma criança é uma jornada bem difícil. ele começava a trabalhar às três da tarde e ia até uma hora da manhã. Isso fez com que o organismo dele ainda muito frágil ficasse debilitado. Saiu da fábrica e passaria a ter um segundo emprego no Bar Dove e, em seguida, em saindo desse bar, ele passou a trabalhar na mercearia do senhor José Felizardo. Por essa ocasião, já Cidália Batista já tinha retornado ao mundo espiritual e, ao invés agora de Chico ter oito irmãos, ele agora passaria a ter catorze irmãos. O João Cândido Xavier teve nove filhos do primeiro casamento e seis filhos do segundo casamento. E Cidália é muito preocupada em relação à possibilidade de seus filhos serem dispersos tais quais foram os filhos de Maria João de Deus. Ele prometeu que isso não iria acontecer e o que o dependesse dele ele ajudaria com a força do seu trabalho. No ano de 1927 a família passa por uma nova situação agora de ordem espiritual. Uma das irmãs de Chico Xavier, a Maria Pena Xavier, ela passa a apresentar problemas que não tiveram cura através de uma visita a médicos e foram vários médicos que foram visitados tentando a obtenção da cura da sua irmã. É quando a Maria Pena Xavier é enviada para assistir reuniões mediúnicas na casa de um casal José Hermínio Perácio e Carmen Perácio. A Carmen era médio e o problema da irmã de Chico Xavier era um problema de obsessão. Tratado o problema da obsessão lá na casa desse casal a Carmen teve a possibilidade de ver muitos livros em torno de Francisco Cândido Xavier. Era como se fosse uma chuva de livros que se apresentavam sobre ele. E aí a Carmen Perácio fala a respeito da possibilidade dele ser um médio de psicografia. Isto aconteceu no recuado ano de 1927 e no dia 8 de julho deste ano Chico faria a sua primeira mensagem psicográfica. Ficou com uma dúvida muito grande de uma forma exaustiva ele começava a psicografar e à medida que as mensagens iam chegando e eram muitas mensagens ele ficou numa dúvida muito grande se aquelas mensagens deveriam ser publicadas. E se elas fossem publicadas quem assinaria? Foi uma dúvida que apareceu na mente do médio Chico Xavier. É quando ainda naquele ano quando ele passava por um determinado local da cidade pequenina de Pedro Leopoldo perto de uma ponte o espírito Emmanuel lhe aparece e indaga se ele tem o desejo de exercitar a sua mediunidade atrelada ao trabalho de Jesus. E ele observando o pedido daquela entidade que lhe aparece ele indaga se ele tinha recursos espirituais para desenvolver esse tipo de mediunidade que o espírito Emmanuel estava lhe propor e a resposta todos nós que conhecemos a história de Chico Xavier foi que ele precisava para um exercício correto de uma mediunidade com Jesus de três coisas e na realidade simplificaríamos em uma só coisa porque o espírito Emmanuel lhe responde que ele precisaria de que? Disciplina disciplina e disciplina e aí Chico começa a uma produção agora não tão quanto exaustiva porque ele já estava aclimatado à tarefa e é quando no meio dessas novas mensagens que ele estava a psicografar lá no ano de 1932 uma quantidade enorme de espíritos que foram poetas na terra resolvem através dele colocar poemas que ele passou a psicografar na primeira edição que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira na época era presidente da Federação Manuel Quintão a obra intitulada Parnaso do Alentúmulo para que tenhamos uma ideia do valor dessa obra 59 poemas foram publicados no recuado ano de 1932 e ao serem publicados essas obras esses poemas e essa obra aconteceu um verdadeiro estupim no mundo literário brasileiro porque eram tão belos os poemas e os escritores eles viam eram vistos através daquelas novas produções e os literatos na época inclusive representantes da Academia Brasileira de Letras ficavam a se perguntar como pode ser explicado um fenômeno tal Monteiro Lombato o conhecido Monteiro Lombato da literatura brasileira ele diria se esses poemas são da lavra do próprio Francisco Cândido Xavier ele merece uma cadeira na Academia Militar na Academia Brasileira de Letras Menotti Delpitia outro escritor ele diria existe algo de genialidade nesses poemas um outro crítico literário dizia para imitar para alguém se propor a tarefa de imitar o estilo de outro poeta era preciso que existisse cultura e era preciso que existisse muita inteligência então eles próprios ficavam sem encontrar respostas porque aquele menino simples que vinha de uma família humilde que apenas cursara até a quarta série do curso primário como poderia ele apresentar essa qualidade nos seus poemas é quando um poeta chamado doutor José Álvaro Santos lá de Minas Gerais de Belo Horizonte resolve fazer uma visita à cidade de Pedro Leopoldo e conhecer Francisco Cândido Xavier ao conhecê-lo ele se dá conta que é muito ele apresentava um aspecto que não condizia não apenas aspecto físico não apenas pela situação de pobreza não apenas pela vida que ele levava como poderia se justificar uma pessoa com aquela situação com aquele contorno que se apresentava intelectual e social e ter essa possibilidade de publicar aqueles poemas aqueles versos convida-lhe para que ele vá a Belo Horizonte e lá indo para Belo Horizonte diria ele nós poderemos lhe arranjar um emprego com esse emprego você pode ajudar sua família com esse emprego você pode produzir muito mais porque na realidade havia uma dúvida muito grande mas não havia dele ter a possibilidade de fazer aqueles poemas mas ao mesmo tempo em que havia dúvida se ele poderia fazer como explicar ele ter feito não se acreditava que ele fizesse por outro lado não se acreditava na possibilidade de ser psicografia dos poetas que já estavam no mundo espiritual e aí ele teve uma dúvida muito grande porque na realidade ele se via diante de uma realidade ele havia dado a sua palavra que ajudaria aos filhos e eram também seus irmãos da senhora Cidale Batista e ao mesmo tempo ele ficava naquela situação em que a dúvida se fazia grande deveria deixar a pequenina Pedro Leopoldo deveria deixar os seus trabalhos que ali ele já estava espirituais a realizar e em busca de sair dessa cidade em busca de um outro emprego em Belo Horizonte o seu pai então vendo a necessidade financeira que ainda continuava para humilhar os passos da família diz que ele deva ir ele faz uma indagação ao espírito humano o espírito humano diz olha eu não acho produtivo que você vá mas já que seu pai quer que você vá vá para não contrariá-lo mas ajuda espiritual vai ser feita na sua vida na hora certa Chico vai para Belo Horizonte passa três meses e volta sem o emprego doutor José Álvaro dos Santos vai para o Rio de Janeiro deixou a promessa não ser realizada e ele estava na rodoviária muito triste pensando na possibilidade de voltar e não trazer a ajuda financeira que prometera aquele senhor para ele e que ele ia fazer resultar em benefícios da família é quando dois amigos do doutor José Álvaro diz se você voltar se você não for para Belo Horizonte e voltar para ficar esperando este emprego a gente lhe arranja só que existe uma condição você tem que assumir a autoria desses poemas você tem que dizer que eles são seus e não são através que você os psicografou de espíritos que já estão lá no mundo espiritual ele resolveu voltar para Pedro Leopoldo e em voltando para Pedro Leopoldo o pai ficou triste o pai ficou contrariado meses após esse fato ele arranjaria ele conseguiria um emprego no Ministério da Agricultura onde trabalhou por muitos anos até se aposentar por invalidez por conta do problema que ele tinha nos olhos o tempo passa enquanto esse tempo vai passando narra um dos seus biógrafos as pequeninas cidades mineiras primeiro foi Pedro Leopoldo depois Uberaba passaria a ser visitadas pelas pessoas que vinham de toda parte do Brasil e também do estrangeiro para conhecer um pouco daquela mediunidade uma mediunidade que era marcada por vários fatores Chico e as pessoas que com ele dialogavam muitas vezes se surpreendiam porque ele era capaz de captar o que as pessoas dele estavam a pensar em outros momentos eles recebiam cartas ele recebia cartas e muitas vezes o conteúdo da carta vinha alguém ali pedir uma mensagem de um ente que já estava no mundo espiritual e outras tantas mensagens outras tantas cartas elas iam pedindo pediam receitas pediam receituário e aí aquelas pessoas que com ele conviviam dizia que ele separava as cartas sem as abri-las e colocava no lote das mensagens daquelas que pediam mensagens de parentes que já haviam desencarnado e aquelas outras ele colocava naquele lote daquelas pessoas que estavam a pedir receitas era assim a mediunidade de Francisco Cândido Xavier é quando em 1939 o grande Humberto de Campos que foi o escritor que a época era muito conhecido um dos mais famosos da sua geração resolveu através de Chico Xavier manda mensagens e essas mensagens compuseram quatro livros um deles Brasil Coração do Mundo e Pátria do Evangelho a família de Humberto de Campos não era espírita e então em determinado dia Chico estava ainda em Pedro Leopoldo ele se transferiria para Uberaba no ano de 1959 e ele recebe uma carta aliás recebe uma intimação que vinha do Rio de Janeiro a família havia entrado com uma ação e nessa ação a família pleiteava da justiça através de uma ação declaratória que a justiça tinha que se pronunciar se aquilo que estava escrito naquelas obras eram quatro obras uma delas o Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho se aquilo fosse de autoria de Humberto de Campos a família pleiteava que houvesse o pagamento dos direitos autorais e se fosse a justiça reconhecer que aquela aquele conteúdo psicografado não era de Humberto de Campos era do próprio Chico imitando ou usando o nome de Humberto de Campos que ele fosse recebesse uma penalização por estar sendo um embusteiro a Federação Espírita Brasileira constituiu para defendê-lo chamou um advogado chamado doutor Miguel Timponi e isso toda a defesa que o doutor Miguel fez para mostrar que na realidade aquela obra aquelas obras foram psicografadas pelo espírito de Humberto de Campos rendeu um livro chamado A Psicografia Diante dos Tribunais é editado pela FEB esse livro e o que a justiça fez a justiça assim se pronunciou o direito da pessoa civil começa com o nascimento e esse direito termina com a morte logo é impossível fechar essa questão dizendo que o que está escrito pertence a Humberto de Campos e consequentemente deve-se apagar os direitos autorais da família e assim morreu aquela situação mas é muito interessante observar e isso quem o faz de uma forma muito perfeita é Sueli Calda Schubert ela diz que todas as vezes que Chico Xavier ele era ofendido ele não se defendia caluniado ele permanecia em oração e todo e todo esse tipo de posicionamento de Chico Xavier não apenas em relação a esse processo que ele sofreu mas também diante de muitas acusações feitas por espíritas eu quero dar ênfase feitas por espíritas Sueli Calda Schubert ela reuniu uma coletânea de cartas que Chico Xavier aí a gente vai encontrar Chico Xavier na sua intimidade quem quiser conhecer um pouco da intimidade de Chico Xavier adquira esse livro é Testemunhos de Chico Xavier escrito essa obra por Sueli Calda Schubert então nós vamos encontrar cartas que ele fazia e muitas cartas ele se deixava porque ele enviava essa carta para o presidente da federação à época Pantuil de Freitas ele colocava o que havia dentro do seu coração ele chorava ele dizia assim na pequenina no pequenino terreno mineiro na pequenina Pedro Leopoldo muitas vezes as pessoas me cercam com fluidos envenenados ele se referia aos pensamentos de espíritas gente teve um padre chamado Júlio Maria que de forma diária por 20 anos atacou Chico Xavier lá no jornal da pequenina Pedro Leopoldo mas nesse livro Testemunhos de Chico Xavier ele recebe acusações que lhe foram formuladas ou eram formuladas por espíritas é muito interessante talvez muitos aqui não saibam ele tinha uma amizade muito grande com pessoas que eram espíritas verdadeiramente espíritas que buscavam ajudá-lo na sua tarefa missionária que envolvia não apenas a produção das mensagens os livros mas também tinha uma imensa uma grande obra assistencial e ele tinha uma grande amizade com Frederico Figner autor daquele livro Voltei que foi psicografado também por Chico Xavier e Frederico Figner era muito rico quando ele voltou para o mundo espiritual ele tinha deixado as filhas mas ele fez um testamento e no testamento que ele fez ele deixou um legado de 100 mil cruzeiros eu não sei transformando esse dinheiro hoje o quanto seria mas está lá escrito 100 mil cruzeiros e Chico não recebia nada de ninguém em termos financeiros quando ele recebia ele passava a frente então ele achou oportuno destinar esse dinheiro às oficinas do livro da Federação Espírita Brasileira então espíritas não entendiam o seu gesto e que faziam os espíritas escreviam cartas para ele que médio era esse petulante e orgulhoso que deixava de aceitar um legado muito grande que poderia ajudar tantas pessoas aí disse Eli Caldas Schubert com muita propriedade se ele fosse aceitar se ele tivesse aceito ele seria criticado ele tem uma quantidade enorme de livros que ele chamava de livros que são astros livros astros são os livros que compõem a parte dos romances há dois mil anos Ave Cristo 50 anos depois Paulo Estevam Renúncia e aqueles livros da série André Luiz então ele pegou ele repassou para a Federação Espírita Brasileira para que a Federação Espírita pudesse passar a frente publicá-los editá-los e todo o dinheiro arrecadado ficasse para a Federação Espírita Brasileira então os espíritas escreviam para ele e perguntavam por quanto você se vendeu a febre então muitas vezes ele dizia a chorar as acusações que a família espírita lhe repassava não entenderam Chico a época naqueles recuados anos de 1959 1960 em diante depois graças a Deus o reconheceria no entanto Chico Xavier ele pedia a todos que diante de quaisquer ofensas o silêncio fosse a resposta a grande obra de Chico Xavier que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar ela poderia ser resumida por um trabalho grandioso quando ele fez 40 anos de mediunidade Elias Barbosa fez um levantamento de tudo que ele fizera há 40 anos de mediunidade e sabem vocês ou relembram vocês quantos anos ele teve no exercício ativo da sua mediunidade quem lembra 75 anos de mediunidade aos 40 anos Elias Barbosa fez um levantamento sobre os números daquilo que ele produzir na época 6.240 reuniões trabalho mediúnico ascendia 73 mil horas quando ele completou 57 anos de mediunidade o Elias novamente retratava 8.900 reuniões 105 mil horas de trabalho pessoas atendidas 1 milhão e meio 57 anos de mediunidade ele trabalhou até os 75 anos no começo ele dizia era exaustivo o trabalho depois ele fazia com celeridade quando ele já estava completando quase completando os 92 anos aliás completados os 92 anos ele faz passava mais de 15 minutos para escrever uma página e somente ele tinha condições de ler ele fazia com muita dificuldade mas ele nunca deixou de fazer passou por dois infartes duas anginas tinha um problema sério na visão e nunca deixou de trabalhar o legado mediúnico de Francisco Cândido Xavier ele se foi mas até hoje a gente pode usufruir as pérolas literárias deixadas por Francisco Cândido Xavier quem hoje ainda hoje não se internece em ler por exemplo há dois mil anos quem hoje não consegue vislumbrar a beleza retratada no livro Paulo Estevam quem hoje observando a obra na vida do mundo espiritual aquelas 16 obras que compõem aquela psicografia dele pelo espírito André Luiz quem esquece ou quem poderá esquecer do que está retratado no livro Nosso Lar quem se esquece do que está o que nos foi apresentado no livro dos mensageiros nos missionários da luz entre a terra e o céu entre o livro no livro Libertação e a vida continua quem pode esquecer esse legado doutrinário mas na tarde de hoje quando a nossa irmã Gilvanda falava a respeito de um livro que tem lá na livraria nós vamos passar alguns minutos retratando o que está escrito nessa obra que ela fez menção Sexo e Destino essa obra foi psicografada por Chico Xavier no ano de 1963 no prefácio dessa obra como era muito comum Emmanuel deixa algumas palavras e ao deixá-las o espírito Emmanuel diz que tal como acontece com nós criaturas humanas aqui na terra no outro lado da vida os espíritos defrontam muitas vezes com sofrimento e expectação para que eles possam se disciplinar para que eles possam se aprimorar para que eles possam reconstruir as suas vidas muitas vezes quando estamos aqui na terra diz o espírito Emmanuel nós imaginamos o paraíso das religiões descritos pelas religiões o apaziguamento total dos nossos sentidos e muitas vezes aquelas alegrias que podem muitas vezes anestesiar as nossas lembranças mais cruéis aí o espírito Emmanuel diz não nós deixamos o nosso corpo físico no esquife e a nossa identidade continua o berço começa o túmulo continua nós vamos ao encontro da nossa realidade espiritual é o prefácio do espírito Emmanuel e aí André Luiz começa a retratar a obra uma obra onde ele coloca um drama passional que existiu entre duas famílias a família Torres e a família Nogueira e o espírito André Luiz conversando com Neves ligado a família Torres observa que aquele espírito está muito triste e ele indaga qual o motivo da sua tristeza é a sua esposa que você deixou na terra ele disse não há 40 anos que eu deixei a esposa na terra e o que aconteceu depois do meu retorno ao mundo espiritual justifica que eu não esteja tão ligado a ela afetivamente deixei-a ela contraiu um novo casamento o esposo dilapidou o que eu deixara e ainda incutiu na cabeça de meus dois filhos que eles não eram filhos meus e esses dois filhos por mim procurado eles se encontram do ponto de vista emocional espiritual eles estão para mim que sou o seu pai que fui o seu pai esse encontro no terreno do inabordável somente uma filha que deixei Beatriz eu continuo a manter com ela forte afinidade espiritual ela está passando por um câncer é o início desse romance esse romance aconteceu no Rio de Janeiro e o nome das personagens foi modificado porque era necessário que assim o fosse se ela está voltando para o mundo espiritual ela está sofrendo um câncer e aí é questão de dias nós nos encontrarmos aí André diz assim para ele se você é tão ligada a ela afetivamente se daqui a pouco vocês vão se estreitar os laços agora no mundo espiritual porque a tristeza e aí é o drama descrito na obra Beatriz estava num leito de morte na sua própria casa e num quarto contigo Nemésio que era seu esposo adulterava aquela vida de hoje trouxera para dentro de casa para ajudar os dias terminais de sua esposa uma funcionária de sua empresa e aí depois que ele passava para a esposa todo um trato de diligência afetiva ele se encontrava com a Marina num quarto contigo e o espírito do pai Neves a sofrer e quem era as personagens desse livro vou nominá-las bem rapidamente porque o tempo não dá Beatriz casada com Nemésio que a traía desse casamento tinha um filho chamado Gilberto a Marina que tomava conta ajudava a tomar conta da enferma tinha uma relação com o esposo da Beatriz e com o filho único do casal Marina era filha da outra família a família Nogueira a família Nogueira pertencia era formada pelo pai pelo esposo Cláudio pela esposa Márcia por essa jovem chamada Marina e por uma filha adotiva chamada Marita então todo um drama passional ali existiu nessa narrativa desse livro Sexo e Destino gente o que é que aconteceu com Beatriz com quem ficou Marina Cláudio Nogueira como se conduziu dentro de um casamento em que a esposa era fútil e ele próprio era devasso só lendo a obra não dá para descrever mas nesta obra gente existe algo muito atual no capítulo 9 o espírito André Luiz pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier nos relata que existe um departamento ligado ao nosso lar um chamado hospital escola denominado almas irmãs nesse hospital escola almas irmãs estão matriculados espíritos que estão muitas vezes vindo a terra de forma sucessiva e caindo nas questões da sexualidade almas irmãs quem está à frente deste hospital escola é o instrutor Félix como a gente pode ficar assim bem atento em relação a essa informação existe um chamado vale dos suicidas que trata de espíritos de suicidas o livro sexo e destino nos faz a menção que existe no mundo espiritual um departamento eu acredito que um dos porque deve haver muitos departamentos chamado almas irmãs existe existem nesse departamento cerca de 5 mil a 6 mil espíritos o que é que fazem esses espíritos nesse departamento almas irmãs eles se preparam principalmente para que em chegando a terra adquiram lá conhecimentos para que em chegando a terra exercitem a sexualidade de forma equilibrada mas o que é que acontece André Luiz perguntando ao instrutor Félix qual é a percentagem das pessoas que voltam a terra trazendo tantos ensinamentos na área da sexualidade qual é o resultado disso ele disse se pegarmos um contingente de 100 pessoas pegando 100 como amostragem 18 voltam vitoriosos 22 um pouco melhoradas 26 ligeiramente melhoradas e 32 pessoas totalmente falidas então num grupo de 100 apesar de todo estudo para um preparo na área da sexualidade poucos voltam vitoriosos aí André muito curioso pergunta ao instrutor Félix e que tipo de aulas esses espíritos recebem num hospital escola como esse ele disse há disciplinas como sexo e amor sexo e maternidade sexo e estímulo sexo e penologia aí André ficou curioso e os estudiosos na matéria da sexualidade lá no mundo espiritual eles buscam estudar mais que disciplinas a resposta do instrutor Félix as disciplinas mais requeridas são o amor e a maternidade porque existem muitas quedas nessa área e o amor e penologia onde os espíritos muitas vezes pedem para a si próprios voltarem na terra na condição inversiva a fim de que possam nessas condições inversivas por uma questão de expiação ou por uma questão de necessidade do exercício da sexualidade muitas vezes não ativadas para o exercício de determinadas tarefas está ali a informação capítulo nono desse livro a questão da homossexualidade também ali é tratada e André Luiz ficou encantado e disse na terra na terra nós observamos que a sexualidade não é tão respeitada e façamos um parênteses saindo dessa conotação que o André Luiz passa a questão da sexualidade o que é que nós vemos mais hoje aqui na terra muitas vezes não é o respeito muitas vezes é aquela bandeira que muitos colocam o importante é ser feliz sem que haja o exercício equilibrado da sexualidade então é uma obra muito atual e André Luiz coloca ainda nessa obra o seguinte muitas vezes a gente tem uma vontade imensa de consertar logo uma tomada que ela não está perfeita e muitas vezes na questão da sexualidade o que é que se diz se condena ou não se aprova a possibilidade de Deus usar recursos para que haja também um processo de reabilitação na área emotiva para resumir essas palavras eu me lembro de uma assertiva do Espírito Emmanuel quando ele diz assim em relação ao sexo não proibição mas educação não abstinência imposta mas o emprego com responsabilidade a não ser assim é fazer e refazer para repetir novamente a lição a obra como a nossa irmã falou está lá na letraria é uma obra muito atual porque inclusive de forma resumida não é numa forma não é numa não foram vários capítulos dedicados à sexualidade mas o capítulo nono ele aborda de uma forma muito resumida questões que são muito atuais e que muitas vezes nós espíritas de forma correta ainda não sabemos nos posicionar mas eu perguntava a vocês e vocês é claro se não leram a obra não tem condições de receber de responder qual terá sido o resultado espiritual dessas almas envolvidas nesse romance o que é que terá acontecido com o Nemésio quando Beatriz chegou ao mundo espiritual segundo o instrutor Félix ela foi a única que foi condecorada do ponto de vista da sexualidade com alguém que conseguiu vencer a si própria os demais de acordo com aquilo que eles fizeram porque aliás não apenas eles todos nós continuaremos no mundo espiritual ou receberemos lá o resultado do nosso plantio aqui na terra mas uma coisa é muito certa quando Chico Xavier voltou para o mundo espiritual a Federação Espírita Brasileira com muito zelo com muito carinho ela fez uma edição especial da revista Reformador e nessa revista passada aquela época em que Francisco Cândido Xavier foi criticado nós recebemos o relato aqui na revista do Brasil inteiro reconhecendo o valor de Francisco Cândido Xavier a época Francisco Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil que é que ele diz grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro Chico Xavier deixou sua marca nos corações de todos os brasileiros que ao longo de décadas aprenderam a respeitar o seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo Ramês Teber presidente do Senado à época era um homem extraordinário que pregava bondade paciência e humildade nós do Congresso Nacional nos solidarizamos com a dor da família e da população de Uberaba Aécio Neves que à época era presidente da Câmara dos Deputados ele é uma referência única de trabalho e de solidariedade Itamar Franco governador de Minas também se pronunciou a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo de Uberaba mas houve uma referência muito interessante feita pelo Henri Salbel presidente do Rabinato do Congresso Israelita Paulista ele diz embora o contato com os mortos não faça parte da prática judaica eu respeitava Francisco Cândido Xavier principalmente pelo conforto espiritual que ele trazia a tanta gente sem fazer distinção entre pobres e entre ricos e outros mais se pronunciaram mas existe aqui uma mensagem belíssima intitulada o retorno do apóstolo Chico Xavier Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco falaria a respeito desse retorno o artigo é grande e a gente vai pinçar algumas coisas para terminarmos o trabalho ela diz lentamente pelo exemplo e pela probabilidade pelo esforço de herói cristão Chico Xavier sensibilizou o mundo o povo e os seus líderes que passaram a amá-lo e tornou-se ele o parâmetro de comportamento transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando em contínuo contato com seu anjo tutelar nunca o decepcionou extraviando-se na estrada do dever mantendo sempre a disciplina a fidelidade ao compromisso assumido lá na frente ela continuaria a claridade dos seus olhos diminuiu até quase apagar-se no entanto a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade nunca Chico Xavier se excusou a ajudar mas nunca deu trabalho a ninguém chamaram de santo chamaram de espírito muito evoluído chamaram de ser inter-existencial ou seja era um ser que vivia em duas dimensões e relatam aquelas pessoas que escreveram sobre ele quando ele estava na véspera do seu desencarne ele mandou que chamassem o barbeiro ele queria voltar para o mundo espiritual todo barbeado e aí chegaram com a resposta ele só poderá vir amanhã e ele disse amanhã não vai dar mais ele sabia ele sabia por antecipação que no dia seguinte ele já estava retornando a Joana conclui o seu artigo a dizer por isso por isso tudo o médium o médium de Chico Xavier foi incomparável e ao desencarnar suave e docemente permitindo que o corpo se aquietasse acendeu dos rumos do infinito sendo recebido por Jesus que o acolheu com a sua bondade asseverando-lhe descansa por um pouco meu filho a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino de céus Joana de Ângeles página psicografada pelo médium de Valdo Pereira Franco no dia 2 de julho de 2002 amanhã amanhã 2 de abril de 2018 é o seu aniversário seria o seu aniversário não é? porque no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo ele chegava para realizar a sua tarefa que cada um de nós que aqui estamos possamos lembrar dele amanhã e agradecer por tudo que ele nos legou por tudo que ele fez pelo movimento espírita porque Rígia Simonetti diria se a gente pode dividir o movimento espírita a gente com certeza o fará dessa maneira antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier muita paz para todos e aí o que ele fez